O talhado para mim, mal o conheci, eu achei desse modo Logo pude perceber o fado que ia ter Por ver nele o fado todo Olá, bom dia, tudo bem? Hoje venho com um vídeo bem rápido Só para apresentar estas peças lindíssimas Em deslagem manual Eu fiz estas necessaires Que dão sempre muito jeito a qualquer mulher Podem ver que ela é bastante espaçosa Cabe bastantes coisas Tem estas assim mais pequeninas Os materiais usados são lá De ovelha com misturas de outras lá São forradas Com chita Em vários tons, em várias cores Esta é lá em lado ovelha Tem outro tom de chita Estas são maiores Estão a ver a diferença Tem 30 centímetros por 20 Estão bem forradas Com uma chita bem bonita Em tons de rosa Resistentes Resistentes Um fecho bem resistente Espero que tenham gostado deste vídeo Bem rápido Só para vocês verem melhor Ter uma ideia como é que elas são Eu vou deixar em baixo O link da minha fanpage Para vocês verem mais pormenores O preço E essas coisas Obrigado por estarem desse lado E até ao próximo vídeo Beijinhos E até ao próximo vídeo E até ao próximo vídeo